Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Arkin, galera, bem-vindos! Nossa, é uma maravilhosa campanha aqui, jogando com o Granada, mas que eu prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio vocês viram o que aconteceu, eu fiz o save scan que eu disse que eu ia fazer. E hora do nosso tratar de paz, né? Deixa eu trocar esse cara de lado, aqui de lugar. Trocar ele rapidinho. Ah, quem é isso? Legaliza. Pronto. E agora o que eu vou fazer é o nosso tratar de paz. Mas eu quero isso, isso, eu quero as ilhas e quero muita grana. O máximo de grana que eu puder. Tá, não tem como você me dar mais. Para com isso, tá zoando, pô. Eu sei que tem, eu sei que você consegue. Aqui, 308. Não? Não ainda? Agora você vai aceitar, eu acho. Espera esse mês. Ainda não? Não, né? É, o 100% ele não vai me entregar. 100%, somente se eu tivesse feito o sigim tudo, basicamente. Então isso aqui tá ok. Então mandar. Se for arte aqui, não adianta eu ter ele. Então vamos mandar ele embora. Vamos aumentar a autonomia desses lugares, que eu não quero ter que lidar com isso aqui. Vamos transformar essas coisas em core, também, importante. Aqui em aumentar a autonomia, core, autonomia e... Oh, crap, faltou pontos. Whatever. Esse cara aqui eu quero trazer pra cá. Pra que ele se junte ali. Ah, o que? Não, o que? Não, o que? Não. Para com isso. Tá zoando, pô. Ah, ok. Tem uma coisa que eu quero fazer. Isso já soluciona esse problema. Grand Province. Grand Province. Esse lugar. O que? Tô clicando errado. O que eu vou fazer. Você. Grand Province. Esse lugar. Tchau. Pronto. Ok. Agora, por favor, pare de me encher. Ok. Como é que tá no limite? Um acima do limite. Isso aqui tá tranquilo. Esses caras tão treinando. Vocês estão de boa. E é isso, certo? Eu quero configurações. Threshold aqui tá correto. Isso aqui é Cautioness Bold. É, acho que isso aqui tá correto. Beleza, ok. É isso. O que que acontece, galera? Com certeza, agora, Castela vai obrigar Portugal a entregar tudo e mais um pouco pra eles. Certo? Deixa eu fazer outra coisa aqui. ProveLations. ProveLations não é. SpyNetwork. Não consigo? Não. É só em Castela mesmo, ok. Ah, eu preciso melhorar a relação com esse cara, então. Vamos melhorar a relação. Poderia conseguir alguns favores com eles. Na verdade, eu já tenho favores suficientes. Deveria aumentar o Trust. Ou seja, eu tenho aqui. Tá ok. Por enquanto tá de boa. Então, deixa esse cara voltar pra casa. Voltou pra casa. Vamos deixar eles treinando ali. Tem outros de mim que eu posso colocar. São meus aliados. Com certeza, eu não quero desfazer deles. Eu já tenho pontos suficientes pra fazer isso aqui. Ainda não. Aqui é 35 pontos. A gente só tem 15. Vamos esperar esses pontos aí começar o core aqui. Talvez a gente tenha que lidar com algum Unwrestling. National Taxi Multify menos 20. Não é legal. Perdeu uma estabilidade? Também não é legal. Também não é legal. Não é hora. Não é hora de perder a estabilidade. Mas 20 anos National Taxi. Eu simplesmente não aguento. Essa grana aí faz falta. Tá bom. Preciso de 35 pontos, né, galera? Deixa eu clicar aqui. Acho que é bem ruim agora. Perder esse negócio agora significa mais Unwrest. Uou! 33 Power Projection. Isso me agrada. Áustria. Você quer ser minha amiga? Não? Não. Tomanos? Amiguinho? Amizade? Não. Home Lux? Amizade? Não. Alguém é líder da Cúria? Não. Na verdade é líder da Cúria, né? Mas defensor da fé? Vinitian... Vinitian Dalmatia? Quer ser meu amigo? Não. Hungria? Talvez? Não. Ah, França? França. Não é um brother, né? Não. Ok. Então... Granada está livre, leve e solta. Precisa fácil aqui. Deixa eu olhar isso aqui. Aliança... Com Gênua. A Gênua está destruída. A Gênua perdeu cores aqui para Florence, de alguma forma. Alguma guerra aí que eu não tinha visto o que aconteceu. O Sam Junior Party agora de Castela, então é só nos prepararmos porque Castela vai vir com tudo. Como que está nosso War is Austin? Está ok. Cara, Castela vai declarar guerra em mim com certeza. Agora não tem como. Está em Tec 6? Ainda não. Eu estou longe da minha Tec 6? Estou. Isso não é bom. Vamos começar a escolha aqui urgentemente. Tem que lidar com rebeldes ali também não é bom? Eu tenho Manpower? Eu tenho... Está ok. Poderia ter que transformar você em uma marcha, né? Com vontade de transformar esse cara em marcha. Você poderia ter mais exércitos. Fazendo navios. Quais ideias você pegou ao Gears? Trade Ideas. Está bom. Não é ruim. Trade Ideas é decente. Atrition e Raid Coast. Deveria eu te transformar em alguma coisa? Talvez. Aparentemente Marrocos não consegue lidar com isso aqui. Não consegue juntar os exércitos e atacar aqui de uma vez. Aparentemente é impossível para ele. Ah, ele está desfazendo essa Seed aqui, né? Esse é o problema. Menos 14 aqui. 14% aqui. Ele vai perder a capital. Boa Marrocos? Isso aí. Sempre mostrando como a IA vai bem. Quantos pontos? 403 ainda. Eu não tive desconto. Castela não está me rodeando. O que é interessante. O que é bem interessante. Diga-se de passagem. Declarar a guerra em você. Marrocos me ajuda. Tunísia não. Tipo, a Tunísia não mesmo. Você está comendo pau embaixo. Uau! Se eu declarar a guerra em você, eu ia ser aliado de Provence e de Genoa, de alguma forma. Interessante. Então, quer dizer que se eu me aliar a Genoa, talvez fique menos provável de você me declarar guerra. Cara, como você conseguiu esses aliados assim? Provence. Tá. Então, minha chance aqui, galera, vai ser quando a França decidir declarar guerra em Provence. Porque, eventualmente, isso vai acontecer. Provavelmente. Deixa eu até olhar. Ele está mais interessado nos territórios da Inglaterra, por enquanto. Esse é o problema. Vai acontecer, mas eu não sei exatamente quando vai acontecer. Genoa. Não tem soldado nenhum, meu Deus. Talvez fosse interessante construir uma amizade com você. Vamos tentar ser amigos de Genoa? Talvez Castela fique um pouco mais devagar em me atacar, se a gente construir isso aí. Ok? Não, 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 Marrocos. Não, não. Não. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Ah, galera. What the fuck, jogo? Tipo, não adianta, né? Quando a campanha não é pra ir, simplesmente não vai. É insta-war agora, de Castela. Assim, com certeza. Não tem nem por que eles não declararem guerra agora. Não faz nem sentido. Marrocos me declarar guerra, não vai. Não, e detalhe. E detalhe, né? Uma coisa que não faz nem sentido também. Porque eu ativei a minha missão. Eu ativei isso aqui. Em teoria, em teoria, isso aqui ativa a minha amizade com Marrocos. Tá? Em teoria. Isso aqui ativa a minha amizade com Marrocos. Então, tem isso também. Tá? Não faz sentido nenhum. Por que você me colocou como inimigo, seu inútil? Porque você perdeu Portugal, né? Ah, vai ser insta-war isso aqui. É muito difícil não ser. O pior é que, por enquanto, eu não tenho como declarar guerra em Marrocos também. Não consigo pegar minha tech. Isso aqui ainda custa 403 pontos. A coisa está ficando difícil. Quem está te declarando guerra aqui? Genova. Genova, Boi, Madrid e Switzerland. Você gostaria de ser meu aliado? Não, você? Também não. Eu deveria, talvez. Pior que eu nem consigo fazer favores com eles. Não consigo. Ah, o seu coisa ainda é cruel. Yes! Que ótimo. Beleza. É, galera, não tem muito o que fazer, né? É a vida. Ou eu consigo fazer a cabeça dos otomanos ou... Dos momelux. Ou isso aqui já era. Basicamente isso. Improvilations. Será que eu tenho um cara do Improvilations aqui? Tem, mas ele é nível 2. Não me interessa, então. Deixa eu no Spy Network. Galera, coisa... Ah, olha aqui. O que eu falei? Instawar, lembra? Lembra? Pois é. Esse cara vai declarar guerra com certeza. Mas tipo, com certeza. Vou até parar meu drill aqui, que a gente precisa recuperar minha moral. Filho da mãe de um Marrocos inútil. Pior que essa guerra aqui é praticamente impossível de ganhar. 34K. Vai 16. Vai pra... 50. Pelo menos Portugal ainda não tem nada. E aí? Vai declarar ou não, Castela? Vou ficar só de mimimi aí. Gente, socorro. O Castela tá me ameaçando. Alguém me ajuda. Você. Eu sou friendly. Eu gosto de você. Seja meu amigo. É esperar a morte lenta e dolorosa, galera. Não tem o que fazer. Ah... Yes. Yes. Esse cara nem me dá acesso militar, né? Oh, God. Não tem nem como a Tunísia vir me ajudar. Onde estão meus navios brigando? Preciso recuar com vocês. Vamos lá. Mercenários. Eu não acho que nem com muitos mercenários aqui eu vou conseguir alguma coisa. Mas vamos tentar. Dois Ducatos. Dois. Dois. Qual que é melhor? Isso aqui tem muito maneuver. Não me interessa exatamente. Isso aqui também não me interessa. Dois, dois, quatro. É ok. Um, três, dois. Três, um, três. Acho que eu prefiro dois, dois, quatro, um. É isso. Vou esperar aqueles mercenários saírem dali. Daí a gente vai atacar esse cara. Tem um cara da moral? Tem um cara da moral. Vou contratar ele. Isso aqui já ajuda alguma coisa. Isso eu posso chutar. Isso aqui não me interessa mais. Tá, mano? Você, por favor. Vou pôr esse cara. Acho que não adianta fazer nada, basicamente. Cara. No way. No way. Basicamente sem chance. Pera aí. What? Que diferença estrondosa de moral é essa? Eles têm mais disciplinas. Oh, Deus. Galera. Sem chance da gente ganhar isso aqui. Se ele der reforço, já era. What the fuck? What the fuck? Diferença estrondosa de moral. Pelo menos eu posso dar tech up. Esse cara tá com tecnologia acima? Não. O pior é que não tá. O pior é que não está. Ok. Eu passei pra cá. Eu quero ver eu voltar. Pô. Acho que nem dá pra voltar mais, né? Eu até onde, meu querido? Até... Vai pro outro lado do universo? Ah, ferrou, galera. Ô, fucking Marrocos. Me dá acesso militar aí. Não dá, né? Simplesmente já era. Então, antes que eu fique pior. E aí, Castela. Estive pensando. E eu decidi que é melhor... Eu tinha que pegar a coisa. Você quer tudo isso aqui? Isso aqui. Vai me deixar só com as ilhas. É isso. Basicamente isso. Pronto. Assim, então vem. Isso aqui era menos coisas. Ele realmente quer isso aqui tudo. Os cores. E... Ele vai gentilmente... Um, dois, três, quatro. Exatamente. Ele quer só essas quatro províncias aqui. E grana. Legal. O problema, galera, é que é o seguinte. Não tem como continuar se não for assim. Essa campanha tá toda torta. Toda torta. Desde o início, como eu contei pra vocês. Tá bom. Enfim, galera. Eu realmente acho que eu vou encerrar essa campanha. Daria pra tentar... Sobreviver a partir desse ponto? Ah, eu não peguei essa ilha. Não, isso aqui sempre foi de castelo. Na verdade, o que que acontece? Eu vou ser eliminado do jogo? Porque, em teoria, eu não tenho mais nenhuma província. Quero saber. Vamos dar a maior parte da grana aqui e sugerir. Consigo tirar uma província? Não, né? Na verdade, eu consigo se chegar a 100%. Interessante. Deixa eu tirar a capital. Deixa eu te entregar isso aqui. Não? Aqui ele já aceita. E ainda leva uma colisão. Mas só de granada. Não adianta muito. Mas pelo menos eu não perco capital. De qualquer forma, ele vai me atacar de novo. Então, isso aqui não faz muito sentido. Eu quero ver o que que acontece. Porque, em teoria, ele tá pegando os cores. Tá pegando isso aqui. Sua guerra, inclusive, foi conquista do quê? Conquista of Matakar. Eles querem exatamente esta... Cadê? Esta província aqui. Certo? Na verdade, não. Não. Malacá, na verdade. Dessa província aqui. Essa província aqui que eles estão lutando por. Olá de novo. Castela. Offer. Toma isso. Grana. Províncias do meu súdito. Mesmo assim, não? Mesmo em 100% não? Uau. Basicamente, porque eu não tenho o que eles querem, né? Eu quero ver o que que vai acontecer. Turup. Pra onde foi minha capital? Não. Eu realmente fui eliminado do jogo. Não. 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 Não fui. Não. Fui sim. Cara, cadê minha capital? Cadê minha capital? Deixa eu esperar o tique aqui. Nós perdemos a reconquista. Ou seja, eu não consigo... Não. Não consigo sim. Tem um cleanse ali ainda. Só que ele eliminou meus cores daqui. Que malandro. O que é isso? Mercador não atribuído. Não posso coletar daqui. Eu não tenho capital. Eu deveria esperar fazer core, é isso? É por isso que eu não fui completamente eliminado. Acho que é exatamente isso, galera. Eu realmente acho que é exatamente isso. Bom. Só significa uma coisa, galera. Infelizmente, a gente de fato tem que encerrar a campanha. Porque... What? O que eu posso fazer, né? Nothing to do. Castela ficou muito forte nessa campanha. Desde o início ela estava dando errado, como eu disse para os Sands. Eu precisava das duas alianças. Depois das duas alianças eu precisava declarar a guerra em Castela. Ou que Castela declarasse a guerra em mim. Mas, na verdade, eles declararam em Marrocos. E Marrocos não era aliado da Tunísia. O principal problema aqui era o Marrocos não ser aliado da Tunísia no início do jogo. Não ser amigo da Tunísia no início do jogo. E isso custou a campanha por inteiro aqui. Pelo menos a estratégia que eu estava tentando, né? Eu vou encerrar. Sim, foi uma falha. Não conquistamos. Não fizemos lara e conquista. Quem sabe mais por frente nós vamos tentar de novo. Deixe aqui nos comentários se você quer que a próxima campanha seja novamente com Granada. De repente com uma estratégia diferente ou com um novo start, tá bom? Aquele abraço do Aka. Agradeço a todos. Tchau, tchau.